A união dos DJs, a união mini do Diogo, vem através dessa visão que ele tem mais técnica e musical e eu já tenho uma visão mais comercial. A diferença é que o Radical tem uma sincronia com áudio, vídeo e a interatividade com o público. Não é só musical, como todo mundo querendo ou não, o DJ está ali, 90% dos DJs estão ali só apertando o botão olhando para o pessoal, a gente tentou abranger isso. A diferença entre um DJ set normal, que é o que a gente já faz com o Jogo Bach ou o Marcos Cadagrande, é que no DJ set a gente acaba tocando o que o ambiente precisa, não tem ensaio, vai muito do feeling de pista ali na hora. Tem um momento no Radical que ele é o momento underground, né? A meu ver, é a parte do show do Radical que eu mais gosto. Tanto na questão mais conceitual, na questão underground, então é por isso que o Radical tem esse nome de open format na questão musical. O Radical, ele não se prende a um formato musical apenas, ele trabalha com o formato aberto, conhecido como open format. Podemos adaptar o set do Radical e fazer um show específico para certo público. Eu acho que a gente não podia ir jogando o botão é um Coffee ichico, ainda não somente performances, muito beijuda o homem que players seарam aproponando. Eu, eu, eu que quero dizer o Colonel McDonald's o ehimann. Eu, eu, eu chama 280 spelledinha impossível.